10 horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar o Manhã Bandeirantes, sempre pra você prestando serviço, trazendo as informações da Grande São Paulo, do litoral, aliás, estrada cheia hoje, hein? Estrada cheia pra quem tá buscando o litoral, principalmente aqui a região de Santos, São Vicente pra Grande Guarujá, estrada, um pedágio hoje pela manhã já tava lotado, já tinha fila ali. Bom, como sempre, né? Se não é pra descer, é pra subir o sistema de manchete imigrantes que a gente sabe que tá esgotado. Falar em transporte, olha só, ontem a gente deu a informação da suspensão pela justiça da inauguração do aquático. O que é o aquático? É aquele sistema de transporte que vai ser feito por barcos e que vai ligar ali a região do Grajaú, o cantinho do céu, né? Em Grajaú, onde tem ali a possibilidade do barco encostar, até a região de Santo Amaro. E esse fato acabou caracterizando uma das piores crises entre a Prefeitura e o Ministério Público. O prefeito subiu o tom, subiu bastante o tom em relação à iniciativa do Ministério Público pedindo a suspensão desse projeto. O prefeito disse o seguinte, olha, abre aspas. No transporte hidroviário tivemos a mesma promotora que havia pedido a paralisação da duplicação do trecho da estrada de Alvarenga. Então, com todo carinho, diz o prefeito, com todo respeito, mas acho que falta conhecer um pouco a dor e o sofrimento da população. O prefeito subindo o tom em relação ao Ministério Público e mais, disse que a promotora se baseou num estudo da Universidade de São Paulo de 2010, aliás, 2012, e no plano diretor de 2014, antes da revisão, para balizar ali a sua argumentação junto à Justiça. Diz também que a própria CETESB já haveria dispensado a necessidade de licença ambiental para o projeto piloto e que o atraso, o adiamento da inauguração do aquático que a Prefeitura espera derrubar a proibição na Justiça acaba gerando impacto à população que utiliza o transporte público na região, dificultando o desenvolvimento social e ambiental sustentável. Então, se já não era boa, em várias situações, a relação entre Prefeitura e Ministério Público, e a gente tem que entender, sim, sim, que, primeiro, de um lado, o Marancial Represabines precisa ser bem cuidado, porque a gente pode ter falta de água no futuro numa cidade como São Paulo. Então, o Marancial precisa ser bem cuidado, precisa ser bem avaliada a iniciativa ali do aquático. Por outro lado, o Ministério Público tem sido muito ideologizado. O Ministério Público tem sido muito duro com a Prefeitura por questões políticas. Essa é a verdade. Infelizmente, há uma certa postura do Ministério Público que, normalmente, é balizada por ideologia e não só por questões técnicas. Então, vamos acompanhar essa queda de braço aí entre o Ministério Público e a Prefeitura, lembrando o que a gente falava ontem, que a Prefeitura também precisa estabelecer um diálogo mais próximo com o Ministério Público. Aqui no Ministério Público funciona um pouco diferente do que na Justiça. Na Justiça lá, apesar de cada desembargador, cada juiz ter o seu próprio livre-arbítrio para decidir, existe a questão da jurisprudência, existe a questão ali do Poder Judiciário votar de forma mais equânime. No caso do Ministério Público, sempre se faz presente a independência dos promotores. Então, não adianta o Procurador-Geral, por exemplo, chamar um promotor e falar olha, você precisa avaliar direitos aqui. Isso não acontece. O que acontece é cada promotor tomar a iniciativa de acordo com o seu convencimento pessoal, o que leva, muitas vezes, a essas posturas ideológicas, sem dúvida nenhuma. 10 horas e 4 minutos, Vitor Rupato, bom dia. Quais são os destaques de hoje do Mãe Bandeirantes? Bom dia.